Música Polícia começa daqui a pouco a operação nas estradas gaúchas. Bombeiros fazem curso de salvamento veicular. Banco de Sangue precisa de doações com urgência. E o Dia da Criança aumenta o movimento no comércio de Erechim. Essas informações você acompanha agora no Jornal das Sete. Boa noite. Começa a meia-noite de hoje a operação Viagem Segura que este ano se estende por quatro dias. Polícia Rodoviária Federal, DETRAN, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada estarão mobilizados para que o feriado de Nossa Senhora Aparecida seja tranquilo no trânsito. Além de intensificar a fiscalização nas estradas, serão realizadas operações para combater infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a falta de equipamentos de segurança, como o cinto e as cadeirinhas para crianças. Do ano passado, foram registradas 19 mortes nas estradas gaúchas durante este feriadão. Mais de 50 bombeiros estão participando de um curso de salvamento veicular. O objetivo é qualificar as equipes de socorro da região. São três dias de treinamento simulando situações reais de salvamento com veículos disponibilizados pelo DETRAN. O estágio de atualização é um projeto de ensino, cujo objetivo é compartilhar habilidades e conhecimentos, atualizando o bombeiro para o atendimento das ocorrências de acidente de trânsito, com ênfase ao tratamento dispensado às vítimas, atenção às novas tecnologias da indústria automobilística e segurança da guarnição. O estágio é teórico e prático, totalizando 15 horas de treinamento. Em sala de aula, são repassados ensinamentos sobre o atendimento pré-hospitalar, anatomia veicular, segurança da guarnição e técnicas de desencarceramento. Na parte prática, os bombeiros executam tudo aquilo visto na teoria, quando são utilizados os mais modernos equipamentos, ferramentas e acessórios para o salvamento, disponibilizados pelo quartel de Erechim e pelos instrutores. O Banco de Sangue de Erechim precisa, com urgência, de sangue RH negativo. Acompanhe. A maior necessidade é de sangue O negativo. Conforme a direção do Banco de Sangue, atualmente há vários pacientes hospitalizados precisando de transfusão. Você pode colaborar. Basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e bem alimentado. Agendamentos, dúvidas e esclarecimentos podem ser feitos pelo telefone 3522-5366. O Banco de Sangue fica na rua JB Cabral, 443, no centro de Erechim. Aumentou o movimento do comércio às vésperas do dia da criança. Os pais pretendem gastar menos com os presentes este ano, mas dizem que uma lembrancinha está garantida. Que a comunidade está economizando isso, ninguém tem dúvidas. Mas as crianças certamente não ficarão sem presente neste dia 12 de outubro. O movimento já aumentou pelo comércio. Brinquedos e roupas certamente estarão entre as opções mais procuradas. E quem chegar primeiro deve garantir mais variedades e melhores preços. Michelle já está em busca de opções para presentear o filho Arthur. Para ela, os presentes deste ano vão ser mais econômicos. Vai ser uma lembrancinha? O que tu pensou? Ah, vou dar uma lembrancinha a cada um, né? Para não deixar passar em branco. O valor médio dos presentes deve girar entre 50 e 100 reais. Mas os pequenos devem ganhar brinquedos, roupas, vestuários, calçados e até mesmo acessórios. Cabe aos pais pesquisar e escolher um presente que caiba também no bolso e que contente as crianças. A Fecomércio projeta um aumento de 4% no comércio para o Dia das Crianças. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número é positivo, uma vez que em 2017 as vendas tiveram uma queda de 4%. Mas aqui em Erechim a realidade é outra. Empresários do ramo estão buscando diferenciais nos produtos para atrair os clientes e conseguir mais vendas. A expectativa é maravilhosa, o clima está ajudando também, as pessoas já vêm sabendo que tem um produto de baixo valor e é isso que estão buscando, variedade, até para dar para o sobrinho, para o filhado, não somente para o filho, né? Então a expectativa é das melhores possíveis. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Equipamentos e materiais de informática, comunicação, jogos, celulares e tablets também devem ter vendas positivas neste 12 de outubro. Agora a gente vai falar em previsão do tempo. A estabilidade não vai dar trégua tão cedo e tem mais previsão de chuva. Para esta quinta-feira o dia será de sol com muitas nuvens, período de nublado com chuva a qualquer hora. E as temperaturas variam entre 12 e 21 graus. Ficamos por aqui e voltamos nesta quinta-feira às 10 horas da manhã com a Atmosfera News ao vivo. Até lá! Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim. É isso aí. A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a Acreditação Nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Pois bem, seu currículo é ótimo. Mas uma das exigências é o inglês. How is your English? Nona língua em inglês? Senac Idiomas. Solte a língua. Senac. Educação profissional mudando vidas. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita pra você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. em todas as lojas Master Supermercado.